E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, e dessa vez eu vou trazer um tutorial aqui pra vocês Pra quem aí quer gravar vídeos pro YouTube, é o YouTuber né Como criar um banner pro seu canal Eu vejo que poucas pessoas tem um banner aí né E aqui é pra criar um banner no Android Porque você vai precisar desse aplicativo, é o editor de fotos Vou deixar aí na descrição o nome dele direitinho É na Play Store né Então a gente vai clicar aqui nele Vamos lá né Ele vai entrar aqui, tem várias opções, é um aplicativo muito bom Aí você vai vir aqui e clicar em novo Aqui ó, novo Beleza Aí pessoal, é o seguinte Ele vai pedir a resolução, é... o tamanho né Dessa foto e tal Você vai ter que botar direitinho 2048 por 1152 Que é o que o YouTube pede né 2048 por 1152 Você clica, ele vai abrir Pronto Aí você pode tá baixando pessoal Back in the background É... pode tá fazendo um bocado de coisa Ou você pode até tá improvisando aqui no desenho ó Aumentando aqui a tinta E pintando da cor que você quiser Ó Você pinta aí da cor que você quiser Fechou? Você pode também aqui ó Tem várias opções pessoal Botar um texto Cadê pessoal? Cadê o pessoal? Você bota aqui a pré Vou botar aqui ó É... Teste Né? É a teste Aí Você pode botar Escolha a letra Bem direitinho ó Você agita aqui em propriedade A opacidade O contorno Ficamos bem bonitinho assim ó Né? Aqui embaixo ó Você escolhe a letra aqui ó E... Isso aí vai né? Aqui é fácil Então Daí você pode fazer ó Se você quiser ó Você pode tá botando o link É o link não na verdade né? Botando seu Instagram aqui embaixo Vai pegar direitinho no YouTube Sem problema algum Fechou? Aí ó Você pode ó Também ó Deixa eu ver aqui se esse negócio aqui dá Você pega aqui desenho Aí deixa eu ver que coisa Hum... Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui você tem burrar Você pode fazer o seguinte ó Pegar O tamanho Botar o tamanho aqui ó Pequenininho Né? Você pode fazer aqui ó Dar uns pequenos retoques Do que você quiser ó Assim Pintando Entendeu? Mas Complicadinho Você tem que É... Mudar a cor e tal Fichar mais formulado Você pode adicionar a imagem aqui ó Texto e imagem Adicionando no maizinho E tem esse simbolozinho aqui da paisagem Né? Então vou botar agora Porque não vai dar Não vai dar certo Aí aqui ó Tem como você ó Ajeitar a cor Né? Ele tá com roxo já Tá aqui um azul Um azul bem forte Né? Deixa eu ver aqui Que é um azul mais curva Deixa um azul assim Bem caro Bem claro né? Chamativo Que é as curvas né? Que você pode ajeitar com melhor Fica Ah não Aqui tá Já puxou demais Deixa Vou deixar assim mesmo Pessoal Aqui é o níveis ó Pra você testar Ó Você botar Aqui já ficou muito pro roxo Tá bom Aí você aqui em efeitos ó Você tem várias coisas de efeito ó Tem o original O lama Que você pode aumentar Tem Obrigado Aí tem o brilho ó Você aumenta o brilho O contraste pessoal Você aumenta o contraste também ó Pra ele não ficar tão escuro Deixa assim Né? A tonalidade ó A tonalidade Ele viu aqui Ficou todo preto Com a alta tonalidade Então é melhor nem mexer né? A vivacidade É muito bom esse aplicativo pessoal Muito bom Vou deixar assim né? Por enquanto Aí vai de vocês né? Do jeito que vocês quiserem Legalzinho né? Aí tem efeitos dois Tem moldura pessoal Moldura Pessoal me desculpa o barulho Se tiver barulho É porque tá difícil aqui de gravar Ó pessoal Esse aqui é o que eu mais gosto ó Que é o traço Então fora isso ó Tem vários Tem essa ó Vinheta Tem essa vinheta Mas eu prefiro o traço Mas fica também bonito O vinheta pra Tipo você prepara aqui Como é que vai ficar o seu A sua intro né? Aí moldura Correção Você pode corrigir isso por foto né? Remover ruído Pixel Ó Pixel aqui Né? Que você ajeita tudo aí Texto e imagem Rotação Endireitar Endireitar pra você deixar Ó Assim ó Mas o meu vai ficar normal Eu não vou mexer nisso não Né? Corta Recorta Redimensiona Tudo direitinho aí pessoal Não só Não só aplicativo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aí no canal né? Comente o que você achou né? Compartilhe pra Todos os seus amigos Pra estar ajudando a crescer o canal né? E lembrando Que amanhã Vai ter vídeo novo Vídeo novo de cartola E não percam Viu pessoal? Ative o sininho aí Pra você já ficar Ligado Então valeu É nóis Valeu Falou Fui